É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Dory manda pra elas, vai DJ M vai Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som da casa Caralho A novinha me falou, que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá sua boneca Uma hora eu te dou meu filho, duas horas tu dá perereque Aí o clima esquentou, mas que não havia bebeza Aí o clima esquentou, mas que não havia bebeza Ela que brinca com meu brinquedo, eu que brinca com a boneca dela Ela que brinca com meu brinquedo, eu que brinca com a boneca dela Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, de novo, entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser Sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outros come tua filha Ela dá pro filho dos outros, outros come tua filha Bota de santinha, bota de santinha Depois vai lá pro bailão pra poder entrar na pica Bota de santinha, bota de santinha Ela dá pro filho dos outros, outros come tua filha A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá sua boneca Uma hora eu te dou meu pilu, duas horas tu dá perex Aí o clima esquentou, mais que na minha perversa Aí o clima esquentou, mais que na minha perversa Ela que brinca com meu brinquedo, eu te brinca com a boneca dela Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A chareca dela, ela dá pra quem quiser A chareca dela de novo, entendeu? Pois se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se sua filha é de baiote, se ela faz o que bem quer A xeréca é dela, ela dá pra quem quiser A xeréca é dela, ela dá pra quem quiser Tua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, os outros comem tua filha Bota de santinha, bota de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Bota de santinha, bota de santinha Ela dá pro filho dos outros, os outros comem tua filha